Hey everybody, it's time for Basicão, today is Wednesday, quarta-feira, e nós vamos iniciar o Basicão, que são as pessoas que têm dificuldade desde o início. O Basicão em inglês é uma aula básica da teacher toda quarta-feira. A gente já viu o Basicão 1, tá lá gravado no YouTube, são 33 minutos sobre o do, do you play. Depois a gente viu mais 33 minutos, Basicão 2, sobre o did, did you study, você estudou, perguntas no passado. Depois, Basicão 3, nós vimos perguntas com o Will, que era pra futuro, will you study, você vai estudar, will you cook, você vai cozinhar. Então, do you did you, will you, nós já vimos no Basicão 1, 2 e 3. São 33 minutos cada aula e tá gravado lá no YouTube. Hoje nós vamos relembrar a aula passada, que foi verb to be, e hoje nós vamos aprender também o verb to be no passado, que é uma matéria que é dada só no pré-intermediário, depois normalmente de dois, de um a dois anos de escola. Então, todo mundo que tá duvidando que a teacher resume os conteúdos em 33 minutos, fica aqui, porque é de graça, e você pode ver essa aula gravada depois à noite, fica 24 horas aqui no Instagram, ok? Vamos relembrar então, todas as pessoas em inglês. A gente vai começar pelo I, que quer dizer eu. Lembra do I? Muito bem. Então, bate no peito e fala I, eu. E aqui, o it vai virar coisas e objetos. I, sou eu, e o it já vira coisas e objetos. Eu uso o it como se fosse ele e ela, mas eu não chamo a caneta de ela, então eu tenho que chamar de it, ok? Eu não chamo a mesa de ela, o livro, ele é bonito, não, ele quem, o livro, o americano não entende. Então, it é pra objetos e animais, ok? Então, vamos vendo todas as pessoas na revisão. You, o som é de I com U. You, I love you, não é assim? Então, você sempre vai apontar you pra mim, você aponta pra mim e a é pra você. Tem que ser com dedada. Sem dedada, você não vai conseguir pegar as pessoas. E as pessoas são super importantes pra entrar os verbos depois. He, lembra de he-man. Esse H é aqui, ó. He, hospital, hotel, honest. Pessoa honesta. Ok? Não é I. Tem gente que fala que é I. Não, é he, ok? Ele, lembra de he-man para homem. Depois, she, lembra da shi-ha para mulheres. She, som de x aqui. She, ok? Very good. Depois, temos outro you. Esse you pode ser você e pode ser vocês. Então, existe you assim e you, two. You, three. Vocês, três. You, four. Vocês, quatro. Ou vocês. You, all. Todos vocês. Very good. Temos também we. É uma palavra meio francesinha. We, we. Você tem que incorporar o francês dentro de você. Som de U com I. We somos nós. Então, I, singular e plural, nós. We. Isso aqui são o quê, gente? Sujeitos da frase. Porque depois eu vou dar verbo para vocês. Por exemplo, o verbo play. Você vai falar I play, you play, we play, nós playamos, they play, eles playam. Eu vou dar o verbo cook, cozinhar. I cook, you cook, we cook e they cook. They, então, é plural. É o plural de he, ele, de she, ela e de it, de todos os objetos. Então, they é eles e elas. Só que cuidar que não é they com som de they e nem they com som de d, ok? Aqui é th no meio da língua they, they. Isso não existe em português, hein? They. Todos os ths em inglês. Thank you. Obrigado. Todos os ths em inglês. E aqui, ó. Só que hoje a aula não é de pronúncia. A aula é para você se virar no basicão. E o basicão tem que ter as pessoas. Então, na aula passada, a gente viu que o verbo to be é o verbo ser e estar. E eu vou conjugar com todas essas pessoas em inglês. E a gente viu que, então, esse verbo to be, ele poderia ser conjugado de três formas. E a palavra é amareis. Essa foi a nossa aula passada. Amareis é o verbo to be nas três formas dele. Ou é am, ou é are, ou é is. A palavra é amareis. Você fala, teacher, o que é isso? É eu sou ou eu estou. Você é ou você está. Ele é ou está. É muito usado ser e estar. Estar, por exemplo, num bairro de São Paulo. I am in São Paulo. Eu estou e eu sou. I am a teacher. Eu posso usar o are situações para you. Você, you are. Então, quando eu ensinar isso daqui, gente, foi minha primeira aula de verbo to be quando eu era aluna. Eu costo, tipo, um colapso. Eu falei, não quero aprender inglês. Porque verbo to be é difícil. A gente viu todos os outros verbos antes. No basicão um, foi a primeira aula, tá gravada lá no YouTube. A gente viu todos os verbos, menos o to be. Porque o to be é um crime. Ele se divide em três. Eu queria que fosse I be, you be. Todo mundo be, né? He be, she be. Mas não é. Então, tem que ser ou am, ou are, ou is. Se fosse outro verbo, tipo love, amar, I love, you love. Todo mundo love. Se fosse o verbo fuck, I fuck, you fuck. Todo mundo fuck. Mas não é mais qualquer outro verbo. É o to be. Ele é especial. É um verbo especial. E a maioria dos professores começam ensinando ele, que é o especial. Não, você ensina todos os outros verbos. Que no meu caso, a gente viu mais de 70 verbos. Hoje a gente vai dar uma revisada no final dessa aula, que tem 33 minutos. Mas esse aqui é o amareis. Então, você que tá aqui, agora online, assistindo, parabéns. Porque você podia estar ouvindo um podcast, você podia estar ouvindo Spotify, você podia estar ouvindo funk. Mas você resolveu dar 33 minutos pro seu inglês. E resolver de vez esse negócio de verbo to be na sua cabeça. E hoje, nós vamos aprender eles no passado. Então, na aula passada, a base com 4, que tá lá também gravada no YouTube, nós vimos amareis, como que se conjuga. Então, a gente vai fazer frases agora. O I, que sou eu, não tem jeito. Tem que ser I am. Não existe I are e não existe I is, tá? I sou eu, só existe I am. Então, nós vamos pegar o I am, que quer dizer eu sou ou eu estou. I am, ok? E você vai fazer frases. Eu sou médico, I am a doctor. Um médico, tem que ter A na frente, tá? Eu sou uma jornalista, I am a journalist. E falo o seu nome, I am Graziella. E você é quem? I am, e coloco o seu nome. I am Fernanda, I am a journalist. O que que você é? Accountant. Põe aí sua profissão pra mim, que eu falo como é que eu falo inglês. I am a salesperson, vendedor. Você vai usar pra profissões, pra nomes, pra se apresentar. Eu sou, I am. Só que o americano gosta de falar assim, ó. Am. Ele gosta de fechar esse A. Então, ele põe uma apóstrofe aqui no lugar do A e vira I am. I am, I am, I am, I am. Nas músicas, eles falam assim. I am. Então, I am Graziella. I am a teacher. I am em São Paulo. Então, você vai dizer. Você vai começar a se apresentar. I am. Eu sou, né? E falo o nome. I am. E a sua profissão. I am a accountant. Um contador. I am an engineer. I am a salesperson, vendedor. I am a policeman. Fala aí sua profissão que eu coloco, ok? E aí, você sim vai colocar o I junto com o M pra falar localizações. De eu sou Graziella. I am Carla. I am Fernanda. De eu sou teacher ou um vendedor, um engenheiro. Vai virar eu estou. É o mesmo. I am em São Paulo. I am em Minas Gerais. I am em Rio de Janeiro. I am em Brasil. Esse in é dentro, ok? I com N. Muito bem. I am. A partir do momento que eu vou falar da vida alheia, que eu vou falar de você, então agora nós vamos usar o you. E you não dá pra ser you am. Não existe you am. O you vai ter que ser you are. Porque a gente viu que é amareis. Então é I am, you are. I am, ma, areis. E o resto vai ser is, tá bom? Então you é are. Ah, mas por quê? Porque inventaram. Americano fala you are, não é you is. Muita gente fala you is. You is beautiful. Você é bonita. Não, é you are beautiful. E eles nem gostam de falar you are. Como que eles vão falar? Eles vão falar assim. You are. You are. E vai pôr uma apóstrofe aqui, ó. You are. You are. Então you are beautiful. You are Fernanda. You are. E uma profissão. You are a doctor. You are a journalist. You are an actor. Ok? You are. Você é. Então do eu sou I am virou você é you are. Ah, mas eu queria you am. Eu queria you is. Não dá. É you are. Eu queria be pra todo mundo. I ia ser perfeito. I be, you be. Todo mundo ia ser be. Ser. Mas não dá. E ele transforma em estar também. Então you are in São Paulo. You are in Brazil. Fechou? Então é amareis. Am pra I. Are pra you. E agora todo o resto da galera vai ser is. E você não vai esquecer nunca mais. Eu vou começar a usar she is. Ela é. He is. Ele é. E o próprio objeto ou animal, cachorro. It is. He, she e it is. Lembrando do he, he, man. Pra homem. She, she, rap. Pra mulher. E it. Para animais. Gente, é assim que eu dou minha aula particular. É assim que eu tô dando pra vocês aqui, ok? Então muito importante como se você estivesse fazendo uma aula particular comigo hoje, ok? Toda quarta-feira você tem aula particular com a teacher Graziella. Você liga no canal quarta-feira todo dia nove da manhã. Não deu pra ligar. Assiste. Combina com você mesmo que você vai assistir. Fazendo cocôzinho, alguma coisa. Trinta e três minutos. Toda quarta-feira você tem aula até amanhã às nove horas da manhã pra assistir. E aí você vai revisar isso daqui, ok? O cara não vai falar he is, ele é. Ele vai falar his. Por isso que você não entende. Por isso que você não entende o listening. Você acha que o americano vai falar he is a boy. Ele é um menino. Não. O cara vai falar he is a boy. She is a girl. She is Maria. She is Maria. Ela é Maria. His Tom. Ele é o Tom. His Tom. She is Maria. It's. Não vai falar it is. Ele vai falar it's. É o apóstrofe. O apóstrofe come uma letra. His. She's. It's. Repet. Só repetindo pra ir com pronúncia, gente. Repete aí. Todo mundo no ônibus vai achar que você tá louco. Repete. His. She's. It's. Parece que você tá até dando uma espirrada. E o americano fala assim. Nós também falamos. Nós não falamos assim. Como você está? A gente não fala como você está? A gente não fala como você está. A gente fala como você está. E o cê tá, você, está, virou you are. You are. É o are que comeu o are. E agora o is vai virar s. Ok? Então, eu vou apresentar o cara. Tô numa reunião. He is Mario. He is an accountant. Ele é um contador. He is an assistant. Ele é um assistente. He is a junior lawyer lá. Um pleno. Um senior lawyer. Um advogado pleno. Um junior. Ok? And he is in Brazil. Ou he is from. Ele é de algum lugar. Origem. He is from Nestlé. Ele é da Nestlé. He is from. Quando eu apresento uma pessoa assim numa conference. Numa call. Numa situação de working. Numa situação de festa. Quando eu apresento duas pessoas assim. Eu saio fora. O americano da festa faz assim. Ele pega um amigo. Apresenta para outro amigo. Deixa conversando e vai embora. E como que ele faz isso? Porque o dono da festa não conversa com ninguém. Ele só recebe. Então ele deixa duas pessoas conversando e vai embora. Isso tem a ver com a etiqueta americana também. Então ele chega e vai apresentar uma amiga. Então ela vai falar. She is Graziella. She is a teacher. Para profissão, né? And she is from. Ela é da América. She is from America or she is from Brazil. Ou she is in. Ela está em algum lugar. She is in. Tipo ela está trabalhando na IBM. She is in IBM. Ok? Eu dou três posições da pessoa 1. Agora eu vou para a pessoa 2. Hello. Se eu vou apresentar meu cachorro. It is Billy. Né? It is a dog. It is a poodle. Ok? And it is from German. É da Alemanha. Apresentei os dois e sai fora. Vou apresentar outra pessoa agora. He is George. He is from Nestlé. He is a... He is a... Fala aí. A director. He is a principal. Ok? Então, aqui a gente vai tentar uma situação de colocar o verbo to be como ser, alguém e estar. Professora, não sei quando é am, não sei quando é is e não sei quando é a. Então, você vai lembrar da palavra amareis. Amareis. De amar. Amareis. Super romântica eu, né? Amareis. I am, you are e todo o resto é he, she is, tá? Muito bem. Os últimos que são plurais. We, nós e they, eles. Não dá pra ser is. Tem que ser plural. We are, nós somos ou estamos. E they are, eles são ou estão. Você acha que o americano vai falar we are, nós somos? Não. Vai falar we're. 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 Por isso que você não entende quando eles falam. Tá? Então, aqui é revisão da aula passada e eu já vou entrar na aula nova que é passado, tá? We're. We're. Nós somos. Então, eu vou apresentar a minha empresa. Quando eu vou apresentar a minha empresa, eu não vou falar I am, I am, I am. É tudo we. Nós. É o departamento. We are. Ok? We are a company. Nós somos uma empresa. We are a service. Nós somos um serviço. We are a product. Nós somos um produto. We are. Abre o site da sua empresa e começa. We are e o nome da empresa. We are e o nosso nome. We are Graziella and Maurício. We are the Human Resources Department. Somos departamento de recursos humanos. We are together. Estamos juntos. We are dating. Estamos namorando. We are. Estamos ou somos. We are. E eu posso dizer a profissão. We are doctors. We are journalists. We are consultants. We are analysts. We are salespeople. Pessoas que vendem. Aqui eu tô no plural. E quando eu falo de mim, junto com alguém, we are. Nós somos. E a partir do momento que eu falar da outra pessoa, they are é o outro departamento. Ok? They are other department. They are the competitors. Vocês são os competidores. They are. Só que você acha que eles são o they are? Nunca, jamais. Eles vão falar they're. 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 They're Bob and Mary. Eles são o Bob e a Mary. They're Graziella and Osvaldo. Eles são a Graziella e Osvaldo. Eu apresento plurais. Tô numa festa e aponto. They're. They're. Começa a falar o nome das pessoas aí na foto. Ok? Se é uma só. It is the Statue of Liberty. It is the American flag. A partir do momento que for plural, they are buildings. São prédios. They are. Ok? She is Graziella. Começa a apontar as coisas. It is a pen. É uma caneta. It is a blouse. É uma blusa. E eu aponto e vou determinando o que é ou onde está. It is em Itaquera. Está na Zona Leste. It is in New York. It is in America. Eu aponto onde é que está. Onde. O que é ou onde é que está. Muito bem, meus amores. Isso foi a aula passada. Verbo to be. Hoje nós vamos aprender esse cara no passado. Porque esse cara morreu. A partir do momento que esse cara morreu, eu não posso mais falar he is Michael Jackson. E o passado de is é was. He was Michael Jackson. E aqui o som é de u. U, o. Som de o também. Porque a. Agost. Escreve agosto com a e fala o. Então é was. Ok? He was Michael Jackson. Morreu. He was Ayrton Senna. Morreu. Não dá pra falar he is. Ele é. Tá morto. Então he was. Então ele foi. Ele era. Ele estava. Eu vou usar was. Teacher, o que é was? É o passado do is. Tudo que você usa de is no presente, a partir do momento que você for falar de passado, é was. Foi. Já era. Então a gente vai revisar que todos os amareis, am, is no presente, vai virar was no passado. Então agora eu vou pegar de pessoa em pessoa pra você entender. Ela estava ali. She was there. Ela estava lá. Ela estava em São Paulo. She was em São Paulo. Eu estava em Campos do Jordão. I was em Campos do Jordão. I, he, she, it. Todo mundo was. Não dá pra usar mais is. Nego põe she is was. Não. Ela estava? Não. She is em São Paulo. She was em Campos do Jordão. Tá. Tá do lado ao contrário. É verdade. As letras estão do lado ao contrário porque a câmera faz isso. Quando eu gravo pra ficar no feed, ela fica de boa. Eu ainda vou tentar uma nova com, 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 é, como fala, com, é, só sei falar inglês. É brincadeira, meu. Como que fala ability lá? Vou tentar mudar, tá bom? Na configuração, configuração. Vou tentar mudar depois, mas eu já tentei e não consegui. Vou tentar com o técnico. Então, she was, uos, tá bom? Som de uos. Vai escrever uos, w-a-s, mas vai falar uos. Então, nessa situação aqui, morreu. Então, she was Cassia Heller. Não dá pra falar she is Cassia Heller, ok? Então, todos os amareis, am, is, ser, estar, está e são, vai passar a ser uos, estava ou era. Beleza? Agora, então, a gente vai descobrir todos os ars, que era you are, lembra do you are, você é? Era they are, eles são, e we are, nós somos, lembra? You, we e they are, era, na aula passada. Are, are, you're, we're, there. As situações de localização, eles estão ou eles são. Esses caras aqui todos, vai virar uor. Are, vai virar uor. O que é uor, teacher? É a musiquinha do El Chã. War, 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 war. Você lembra dessa musiquinha que você dá só a che, né, na balada? Som de u, fecha a, e vai no r, uor. Horrível essa palavra. Mas é uor no passado. Por isso que você não entende o gringo falando. Porque é simples, é simples. Ele vai falar, we are friends, nós somos amigos. A partir do momento que você, we are friends. A partir do momento que você não é mais amigo dele, ele vai falar, we were friends. We were friends, é bem parecido. We are friends, somos, we were friends, nós éramos, não somos mais. We were friends, ok? You were in Brazil, você estava no Brasil. Porque a partir do momento que you are, você está no Brasil. You are in Brazil. You were, você estava. You were em Rio de Janeiro, estava no Rio, não está mais. Não está mais, porque é passado. Então você tem que fazer amareis, amareis no presente. E o was e were no passado. O que é o was e were, professora? É para intermediário, quase para intermediário nas escolas. Eles te ensinam depois de um ano e meio isso daqui. Demora. É uma matéria difícil. Calma. Você não vai... Ah, pá! Agora eu já sei. Ou, ah, não estou entendendo nada. Então eu não sei. Calma, gente. Dá 33 minutos para o seu cérebro assimilar. Depois vai montar umas frases para fixar. Calma, é matéria nova para vocês. Se não for matéria nova, revisa de outro jeito, né? O was e o were, então, para trabalhar passado do amareis. I was em Campos do Jordão. Não dá para falar I was Graziella, porque eu ainda não morri. Então I am. I am Graziella, mas I was em Campos do Jordão. Eu estava. E onde eu estava no passado? I was in Disney World. Ok. E você? Onde você estava? You were. You were. I was a lawyer. Eu era uma advogada. Olha que legal. I was a lawyer. E agora I am a teacher. Ok? Então o was e o were para as situações lá de trás. Como vai ficar, então? Amareis, que é presente. Am, is, vira was. E todos os are vai virar were, que é passado, plural. Singular e plural. Então no presente são três. O to be é um saco. Porque eles são três verbos no presente. Amareis. E no passado só dois. Was e were. E no futuro, que é a aula que vem que a gente vai ver, é will be para todo mundo. É santo. Que é só colocar will be. Eu vou ser e vou estar. Para todo mundo. Aí. Aí eu gosto. Que é como são os outros verbos em inglês. I play, you play. I work, you work. I love, you love. Todo mundo love. Todo mundo fuck. Todo mundo drink. Todo mundo bebe. Só o to be, que é um saco, gente. Então eu ensinei primeiro para vocês todos os outros verbos. Abri a cabeça de vocês. Basica um e dois. Agora, a gente está focando no só no to be. Com isso, em quatro aulas que a gente deu aqui, na quinta, agora, hoje é a quinta, vocês estão fechando básico com intermediário. Você fala, professora, você é louca. É a estrutura. Mais vocabulário, né? É isso. Mais vocabulário é o que tem nas escolas de inglês. Então você não precisa mais entrar no básico em escola nenhuma. Se você mostrar que você sabe isso daqui, você já vai para o intermediário ou para o intermediário. Dependendo da escola que você for. Dependendo do teacher que você for pegar. Então, canaliza no básico. Básico um, dois, três, quatro, cinco. A partir daí você cresce no vocabulário nas aulas que eu dou todo dia de cinco minutos a dez aqui no feed gratuita. E vai, começa a tentar ouvir de segunda-feira as aulas de Listening Comprehension, que é só inglês. Não vai ser tão fácil para você que é básico ainda, mas você já vai começar a imputar. Próximo passo seu é assistir minhas masterclass. O que é masterclass? Essas são aulas mais densas, condensadas, onde eu trabalho isso e muito mais com dicas de estudo para você estudar sozinho, para você estudar na internet, para você sentar o bumbum na cadeira de dois em dois dias. Só de dois em dois dias, não precisa ser todo dia, né? Duas a três vezes por semana. E fazer seu curso aqui na tela do computador na hora do almoço, na hora do trânsito, na hora que você quiser. Pô, vamos falar inglês até dezembro. Então você se conecta comigo. E-mail lá no site da Bill para você receber de graça a masterclass. Pô, fica mexendo quanto quer. Não é nada, não é nada. Eu não estou trabalhando por dinheiro, ok? Avisem, amigos, que eu não estou trabalhando por dinheiro. A teacher tem 20 anos de mercado. Eu já fiz milhares de pessoas falarem inglês. Eu não preciso mais pagar e fazer aulas particulares. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ensinar o Brasil a falar inglês. Eu voltei dos Estados Unidos em missão para fazer o brasileiro falar inglês. Não dá mais para o brasileiro ficar sem falar inglês. E sair desse salário de R$1.500, R$2.000 aí, que é o que o povo ganha. Tem que ir para os 3, 4, 5, que é a galera que fala inglês. Por gentileza, gente. Dá um tapa na sua bunda. Se coloque em algum lugar para começar a estudar. Põe sua cabeça para abrir. O negócio não é difícil. É muito mais fácil que português. Eu vou fazer você falar. Se você respira, eu vou fazer você falar. Põe seu e-mail no site da Bill. Você vai receber do dia 8 ao dia 12. A minha Masterclass é gratuita. São 3 Masterclass onde você vai trabalhar básico até o intermediário. Se você duvida, você assiste porque é gratuito. E pega um caderninho. Começa a fazer. Fala que está fazendo inglês com a Teacher Graziella. E você vai falar inglês toda quarta-feira aqui. E junto com a Masterclass. Terminou a Masterclass, você já vai ser intermediário. Aí a gente vê qual vai ser seu próximo passo. Mas agora é isso que você tem que fazer. Conecte-se comigo. Dia 20 de julho, meu aniversário. 38 anos aqui em São Paulo. Quem for de São Paulo. L. de São Paulo. Gratuito. Dois nomes VIPs na lista. Para quem é meu seguidor. É só colocar lá com a Fiorella. No Stories tem o nominho da Fiorella. Você joga dois nomes completos para a lista. É gratuito. Vai ter bolo. Vai ter camarote. Vai ter robô. Vai ter balada. A gente vai falar inglês. Vai ser uma loucura. E eu quero conhecer você pessoalmente. Ok? Fique comigo. Conecte-se. São todos os dias 33 minutos. Porque eu não tenho tempo e você também não. Eu diminuo mesmo. Muito mais condensado. Uma matéria que demoraria de 2 a 3 horas. Eu faço em 33 minutos aqui com vocês. E a Masterclass é bombástica. E ela fica online. Ela não aparece aqui. Ela fica no link online. Apenas por uma semana. Eles tiram. O meu departamento digital tira. Eles põem. E depois eles tiram. A última que a gente deu foi há dois meses atrás. Eu não dei mais. Então agora é a hora. Do dia 8 ao dia 12. Nas férias de julho. Você vai aprender inglês. O que você não aprendeu em um ano. Você vai aprender aqui comigo. Você pode ter certeza. Ok? Próximo passo. Então você coloca o seu e-mail lá no site da Bill. Queridos. Toda quarta 33 minutos. Tá difícil? Básica 1, 2 e 3 lá no YouTube. E vem pro 4 e 5 aqui comigo. A gente vai fechar até o dia 8, dia 12 o básico. E dia 8 ao dia 12 de julho. Já vai ser o intermediário pra você no Masterclass. Chama seus amigos. É gratuito. Chega de pagar caro por escola de inglês. Chega de ficar numa sala de 10, 20 negros. Onde você não consegue chegar. É trânsito. Não consegue ir. Começa e não termina. Tem que levar lanchinho. Não tem dinheiro pro transporte. Matrícula. Livros catastróficos de caro. Chega. Não tem mais enganação no Brasil. Ok? Eu praticamente tô sendo processado. Chamada a atenção de várias escolas de inglês. Como eu fui quando era professora. Que eu colocava isso na lousa. E eles falavam. Não. Não pode. Tem que segurar a informação. Não pode, Graziella. Só um verbinho por dia. Não. Só uma coisinha. Não ensina presente e passado junto. Não. É pesado. O marketing das escolas é pesado. Então estou aqui para desmistificar. Não falar mal de ninguém. Tem 30 milhões de tipos de teachers. Se você se conecta comigo, ótimo. Última coisa que pode acontecer. Meu livro. Olha lá. Recife. Lucas. I am em Recife. Tem que escrever. I am. E aí você vai colocar. Perdi agora o foco aqui. Última coisa que eu ia falar pra vocês. Referente à nossa conexão. Essa parte de internet. Se você não tem. Deixa pra assistir a live que tá gravada à noite. Que ela fica 24 horas aqui. Ou eu jogo depois ela no YouTube. Ok? Por último, meus amores. Eu quero fazer você falar inglês. Aí depende de você. Se você não gosta do meu estilo. Isso é muito importante. Você tem que procurar uma teacher mais calma. Ou tem uma solução. Tem um aplicativo que o vídeo diminui 1.2. Você vai 1.2, 0.8. E a teacher fala um pouquinho mais devagar. Não vai ficar slow motion. Vai ficar igual. Só que um pouquinho mais devagar. E já tem gente que quer assistir rápido. Essa aula de 33 minutos gravada. Quer assistir rápido em 15. Aí você põe no aplicativo do vídeo. Pra ir mais rápido. 1.5. E aí a teacher fala mais rápido assim. E você começa a aprender mais rápido. Tá bom? Então é isso. Dá pra ser mais rápido e mais devagar. Todos os cursos de inglês online. Você tem que ter esse aplicativo. Porque você pode acelerar a fala. Sem perder. Você não perde a fala. A pessoa fala mais rápido. Ou a pessoa fala um pouquinho mais devagar. Tá bom? Porque essa é a minha velô. É o meu jeito. Não tem que ir nessa pegada. Ok? É na pegada do ladrão. É velocidade. É segurança. Obrigado muito para vocês todos. Foi um prazer dar nomes para vocês. Pra ensinar vocês inglês. Isso aí é a pegada do basicão. Amanhã a gente volta com o Survival English. Dicas de como sobreviver em inglês. Toda sexta-feira tem Pride Owl. Toda segunda-feira tem Motivacional. Só inglês pro seu listening. Terças e quintas então o Survival. E todas as quartas basicão. Perdeu? Tá gravado lá no YouTube. Tem 24 horas aqui no Instagram. É de graça. Eu só quero o seu e-mail lá no site da minha bio. Que é o perfil linha azul. Pra você se conectar com a Masterclass. Porque daí você vai ver. Masterclass. Você vai ver conteúdo de verdade. I am in Americana. Thank you Selma. It was a pleasure. Maximilian. Henrique. Well. Margareta Teixeira. Thank you very much Lucas. It was a pleasure. Bye bye. See you guys. See you tomorrow. Love you.